Atenção, menina, ouça aqui o seu erótipo Atenção, menina, ouça aqui o seu erótipo Você de Ares gosta muito de amar Você de Toru é tão linda como a frota Você de Gêmeo é proteção Você de Câncer é meu amor Você de Câncer é meu amor Leão Se é Leão é valente como eu Se é Divide não precisa aprender Você de Câncer é meu amor Peixes Se você de Peixes Eu Quero Bem Peixes Se você de Peixes Eu Quero Bem Atenção, menina, ouça aqui o seu erótipo Atenção, menina, ouça aqui o seu erótipo Atenção, menina, ouça aqui o seu erótipo Se é leão, é valente como o quê? Se é divir, não precisa aprender Você me livra, só faz favor Escorpião, fique louco de amor Sagitário, gosta sempre de mandar Capricórnio, gosta muito de falar Aquário, se é aquário, vale por você Peixes, você me fez, eu quero bem Peixes, você me fez, eu quero bem Câncer, você me faz, se é meu bem Câncer, você me canse E é meu bem Você me canse E é meu bem Você me canse Você me canse